Música Primeira leitura Carta aos Hebreus Irmãos, que mais devo dizer? Não teria tempo de falar mais sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguíram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram os seus mortos pela ressurreição. Outros foram esquartejados, ou recusaram o resgate, para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram aprovação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes, as prisões. Foram apedrejados, foram cerrados, ou morreram a golpes de espada. Levaram vida errante, vestidos com pele de carneiro ou pelos de cabra, oprimidos e atribulados, sofreram privações. Eles, de quem o mundo não era digno, erravam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E, no entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso, não obtiveram a realização da promessa, pois Deus estava prevendo para nós algo melhor. Por isso não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós. Palavra do Senhor Para animar os cristãos que vacilam na fé, o autor da carta aos hebreus faz desfilar diante deles uma longa série de heróis nacionais, como Gedeão, Barak, Sansão, Jefité, Samuel e Davi, e outros que não nomeia explicitamente, mas onde não é difícil vislumbrar Daniel, os três jovens lançados a fornalha ardente, Elias e Eliseu. Embora sem também lhes referir os nomes, apresenta uma série de homens e de mulheres que sofreram perseguições e martírios, entre eles é fácil identificar Eleazar, a mãe dos macabeus e seus filhos, os profetas Zacarias, Jeremias e Elias. Deus não deixou sem recompensa o testemunho, o esforço e a confiança de todos estes heróis, profetas, santos e mártires. O seu testemunho tem tanto mais valor quanto não chegaram a ver cumprida a promessa. O seu exemplo é estimulante para os cristãos que tiveram essa dita. Não há, pois, razão para vacilar na fidelidade a Cristo, apesar das perseguições e da saudade dos ritos do templo. A fortaleza dos antigos deve estimular os destinatários da carta, fazendo-lhes compreender que a estranheza e a rejeição do mundo em relação a eles é condição normal de quem quer efetivamente aderir a Deus. A graça recebida em Cristo deve bastar-lhes para também se tornarem gigantes na fé, uma vez que é maior que a dos antigos. De fato, em Jesus, já que se cumpriram as promessas de Deus. Legenda Adriana Zanotto